E aí E aí E aí E aí E aí Galera do Youtube Olha gente, vocês já pararam pra pensar que tipo de uns 20 anos atrás pra cá Ocorreu muitas mudanças E hoje eu vou falar um pouco sobre essas mudanças Espero que vocês gostem Meu nome é Wiltz Fernandes E se inscrevendo no meu canal, muito obrigado e valeu! Olha gente, eu tenho reparado como as coisas tem mudado do meu tempo pra agora Cês veem que muitas crianças de hoje em dia não tem as coisas que a gente tinha antigamente Tipo, piolho Cês veem que nenhuma criança hoje em dia tem piolho A gente tinha piolho pra c**** E só os nossos pais e nossas mães que não tinham piolho Sabe, o piolho era meio pedófilo, ele só pegava as crianças Aí era o passatempo da nossa mãe procurar o piolho na gente Cê ia pra nossa mãe, ela vinha procurar o piolho Cê tava dormindo, acordava, ela procurando o piolho E ela ficava toda orgulhosa quando ela conseguia encontrar o piolho Aí ela mostrava, ela matava com a unha Se ela pudesse, ela até tirava uma foto e colocava no Facebook E tinha uns remédios pra matar o piolho Tinha o Kel, o Scapim, o Nelcid E todos eles vinham com pente fino colorido Eu pegava tanto piolho que eu tinha coleção de pente fino em casa Eu trocava pente fino com os amigos Enquanto os outros batiam bafo, eu batia pente fino Enquanto as outras crianças jogavam pega-vareta Eu jogava pente fino Aí chegava uma hora que esses remédios não adiantavam mais Que eles não matavam mais os piolhos Eles só faziam chapar os piolhos e os piolhos faziam Kel Aí quando não adiantava mais o que a mãe fazia Tascava o vinagre na sua cabeça Teve uma época que tava tão na moda pegar piolho Que os vinagres já vinham com pente fino A sua mãe pegava o vinagre e não sabia se temperava a salada ou a sua cabeça Aí quando não adiantava mais nada pra fazer O que ela fazia, raspava a sua cabeça Isso era foda porque tipo Quando ela raspava a sua cabeça, todo mundo sabia que você tinha pegado piolho Aí tipo você andando no meio da rua Aí as pessoas falando Olha o piolhento Tá cheio de lente no pescoço Eu pegava tanto piolho que eu lembro que quando passou aquela novela Laço de Família E apareceu uma menina raspando a cabeça Eu pensei logo Ai caramba, pegou piolho As coisas tão muito diferentes As crianças de hoje em dia Elas não apanham A gente apanhava pra caramba Parece que a mãe colocava na agenda, bateia no filho Minha mãe me batia por hora Ela acordava de manhã e me dava uma surra Ia comprar pão, voltava e me batia de novo Ia procurar piolho e não encontrava, batia de novo E as crianças de hoje em dia, elas nunca tiveram que engolir o choro Porque tipo, você apanhava e não tinha o menor direito de chorar Porque tipo, ela chegava e me batia de novo E pra quem não se lembra, o que gosto tem o choro É o mesmo gosto daquele remédio que a gente pinga no nariz quando tá com o nariz entupido É muito ruim E você não podia chorar Porque se você fosse chorar, sua mãe chegava e falava Se você chorar, você vai apanhar E você tinha que fazer Não, 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 não Não, não, não tá chorando Tem cara que é gago hoje por causa disso As coisas estão diferentes As crianças de hoje em dia, elas não brincam na rua É só computador, videogame e televisão Elas não brincam na rua Eu falei pra minha sobrinha, vamos brincar de esconde-esconde Ela virou pra mim, vamos, já que eu baixo isso E é muito diferente, porque a gente brincava muito na rua Se deixasse, a gente dormia na rua Se nossa mãe não chamasse a gente pra dentro, a gente vivia na rua Tem cara que é mendigo hoje em dia porque a mãe esqueceu de chamar ele pra dentro Ele foi brincar de esconde-esconde Tá até hoje tentando bater o 31, salve todos